É muito gratificante ter vocês e só é possível, literalmente, porque tem as mãos de vocês. Valentina e Antonella, a responsabilidade é de vocês duas. Arrumar um gênero top e fazer a empresa continuar crescendo. E chegar a ir mais de 100 colaboradores. Pessoal, é muito gratificante o início. E até hoje não é fácil, é duro o nosso dia a dia. Mas eu lembro, pesando ainda 64 quilos, acabei de sair do estágio da agência ambiental na época, que eu fiquei lá só 7 meses. Já montei a empresa quando eu tinha 5 meses de estágio. Então eu estagiei lá 2 meses já tendo a empresa. E foi interessante o seguinte, só perguntava assim, a Cargill, por exemplo, você faz autórgão? Fizinho do céu, o que é isso? Igual muitas vezes alguns começam aqui, eu falo, faz isso? Mas o que é isso? Eu também lá no início tinha isso. E como que eu consegui? Foi estudando. Então até brinco, agora eu aposentei dos cursos, literalmente. Se eu for fazer curso agora, é só curso de horas, esses cursos mais intensivos. É muito gratificante ter vocês e só é possível, literalmente, porque tem as mãos de vocês. No início eu passava a proposta, preenchia requerimento, fazia publicação, buscava na minha bizinha vermelha, ia lá no Parque dos Laranjeiros buscar o jornal, ia visitar o cliente, buscava documento. Então assim, com o tempo a gente foi dividindo em cada departamento e cada dia a gente tem crescido mais. E é literalmente pelo empenho de cada um de vocês. Até eu mais um ano que convivo mais aí, eu falo pelo tempo todo, tanto que a empresa, tanto que os departamentos e cada pessoa tem trabalhado assim, surpreendentemente mesmo, sabe? Às vezes eu falo, nossa, mas já fez isso? Aquela licença que saiu sexta-feira, dez dias, gente? Dez dias! Então o que significa? Se a gente cobrar, sai. Pode ser o que for, tem que ficar em cima. Vocês têm visto eu falar bastante, hoje é uma semana muito especial para a Supremo, que a gente faz 21 anos, e nada melhor que a gente começar com o café da manhã. Aqui é tipo L, viu? Bem caseiro, tradicional. E vamos lá, mete bronca aí. Durante a semana a gente vai ter esse café da manhã um pouco diferente, e nossa confraternização na quarta-feira. Certo? Aplausos 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 Aplausos